Hoje o Sport Time mostra a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross 2014. A competição aconteceu na cidade de Canelinha, Santa Catarina, no mais tradicional motódromo do país. Equipes de vários estados brasileiros ocuparam seus espaços, montando oficinas completas para atender todas as necessidades dos pilotos. No Motocross, precisa existir uma grande sintonia entre o piloto e o mecânico. Tudo é calculado, cada situação com uma regulagem diferente, até o peso do piloto é levado em conta. Nesta etapa do Brasileiro de Motocross, o tempo não ajudou. A chuva intensa do sábado prejudicou os treinos livres, sobrou muita lama para todo mundo, muitos carros tiveram dificuldades. Mas sempre tem alguém que tira proveito de situações como esta, simplesmente para se divertir um pouco mais. No domingo, o sol apareceu e com ele muito trabalho, tanto das equipes quanto dos organizadores do evento, que precisaram cumprir o cronograma. O público compareceu em peso e as disputas foram pegadas. Na categoria MX3, que correu ainda pela manhã, o piloto paranaense Davis Guimarães se saiu melhor na pista pesada. Agora, Davis encosta em chumbinho na classificação geral. Correr aqui em Canelinha é sempre um prazer. Tive uma boa largada, vinha bem na primeira volta, caiu um tombo. Aí levantei e saí em segundo, Milton Becker assumiu a ponta, passei ele, abriu uma boa vantagem. Aí só tive o trabalho de manter essa vantagem para trazer essa vitória para a escuderia X. A mais esperada categoria, a MX1, colocou novamente na pista os melhores pilotos. Jorge Balbi, Rafael Faria, Jean Ramos, Getro Salazar e Adam Shetfield. Na primeira bateria, Jorge Balbi largou na frente e venceu a disputa com Getro Salazar. O paranaense Rafael Faria não superou o equatoriano e ficou em terceiro. Já na segunda bateria, o piloto curitibano Jean Ramos assumiu a ponta já no início e manteve o ritmo vencendo a prova. Na primeira bateria eu consegui fazer uma boa largada, tive que me puxar bastante o ritmo para mim entrar no pelotão. Estava brigando entre os quatro e o primeiro, mas estava bem ruim de ultrapassar, trocava as linhas, acabava cometendo muitos erros. E numa dessas, eu fui tentar passar o Rafael Faria, eu caí para fora da pista e a moto acabou apagando. Cometi alguns erros, o Adam conseguiu aproximar algumas vezes, mas logo em seguida eu abaixei o tempo e mantive a distância. Então, acho que foi um bom trabalho, estava precisando de uma vitória. Agora é acreditar em mim e entrar na briga pelo campeonato novamente.